Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Blocs Fruits E galera, o último vídeo que ele gravou, como vocês podem ver, eles estão no CA2 E vamos aqui fora, vamos mostrar um negócio pra eles Eu vou estar ativando a mira travada aqui Galera, olha que o Biel ganha esses dias aí, velho Ele é muito sortudo, mostra aí Biel, também é Buda e tem outra fruta lá Galera, olha, eu vou aqui dentro E galerinha, essa fruta é a melhor fruta do jogo, já estou dando um spoiler que vai ser aqui Galera, galera, olha, quando eu falo que o CA2 é melhor, eu vou fazer a fruta E você fala, olha, você acha que não é, então isso é uma prova? Isso é uma prova? E crachou meu jogo, porque a prova você cai de prova Crachou o jogo dele, galerinha Ai, galera, enquanto o Biel tenta voltar, fica aí com a Indra que dá uma top demais Voltamos aqui depois do crachamento do Biel Esse trovão tá foda hoje Olha, vamos ver se consigo trocar uma frutinha aqui Galera, galera, eu vou mostrar essa fruta, só que isso aí tipo, não fica, eu não vou dar, mas tipo assim E se não se crachar com o tio na mão, eu vou... Sai tio, galera, eu não vou trocar minha love aqui Galera, se vocês quiserem aí, ó Galera, eu tô disposta a dar aqui todas as minhas frutas lendárias aqui Que é a Fênix, a love, a Earthquake e por um 2x money, tá? Então, se vocês quiserem estar aí ajudando o canal pra trazer mais vídeo mais rápido E se vocês quiserem estar aqui, tá? E se vocês quiserem uma prova, gente, então toma essa prova aqui, ó Ah, mano... E aí, galera, vocês me perguntam, por que eu não vou mostrar uma loucura pra traxar? Exatamente E acabou de crachar de novo É, gente, esse vídeo só vai ter corte pra vocês verem, falou Aí, galera, voltamos aqui depois do Biel ter crachado de novo Aí, ó Salve aí pro hippie marionete Não sei se é assim que se fala Você, né, se você quiser ir E, galera, aqui, 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 aqui Antes de começar com a fruta aqui no vídeo E ver aqui do meu lado Eu vi boato Se você se inscrever Se você se inscrever no nosso canal agora Nesse dado momento, antes do próximo vídeo Você vai ter uma melhor parte É, galera Se inscreve aí Só ganhar aquela fruta que você tanto quer Aquela fruta lá de boa Aí ele quiser aparecer com o vídeo aqui, né? Então, vamos falar? Agora? Ô, conversa aí com ele rapidão Ó Eu vou conversar aqui com ele O cara tá com a bunda despertada O cara competindo Meu Deus do céu Ela tá com a bunda despertada Vamos lá Já mandei salve aqui pro cara, né? Caramba Já mandei salve Já falei aqui, Bial Vamos fazer logo Se nós não tem conteúdo Nesse vídeo Galera Galera Galera, nesse vídeo vai ter uma coisa bem secreta Vai aparecer na tela aí Daqui a pouquinho Eu vou botar E quem achar No próximo E quem achar Galerinha Quem achar No próximo giro Vai ganhar uma leopardo E se não vir A culpa não é nossa Eu só ouvi boatos A gente só ouvi o boato Se vocês encontrarem aí na tela Uma coisa bem secreta Talvez Talvez Mas se você achar Comenta aí A coisa bem secreta Eu ganhei Eu ganhei a leopardo O Luquita O Luquita Você já mostrou Eu tinha Eu não tenho mais Eu troquei Eu troquei por duas frutas Lendárias, cara Uma fênix Uma outra love Tinha trocado as duas Aí eu recuperei Eu vou formar aqui Porque eu gosto De uma Minha cidade Então galera Se vocês gostam aí Do canal Quer apoiar Nós estamos quase Batendo mil inscritos Né Biel É Se inscreva E que É galera Não quero saber Desse vídeo Porque senão Vai dar direto Para o plural É Se você gosta Do nosso conteúdo Quer ver mais Então se inscreva E se inscreve Aí Tô de olho Tô de olho Ai 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 gente Conversas aleatórias Tentadas Quando eu tô gravando O meu vídeo Já avisei Que não ia me atrapalhar Mas tudo bem E bem o que? Tô voltando com a box Pra ter uma Boa 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 Caixamento Boa 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 Futuramente Vai ter mais Video da série De computador que não vai ter como portátil, assim se for gravar minha tela o VS fica com tela preta então não vai ter como gravar porque não vai conseguir gravar então né galerinha, vamos continuar aqui a farmância depois que a pouquinho quando eu subir uns dois níveis aqui nós vamos tentar matar um Cia Beast agora galera se vocês quiserem nós vamos ter uma nova negra, só que nós vamos ter que matar um Cia Beast e galerinha se vocês quiserem ele é o parto do Biel ele está disposto a trocar por um 2x e uma e ouro, beleza? é, eu não preciso nem ter 2x quando eu saio eu só precisar eu só precisar eu não meio, eu não meio, tá bom é, eu ganhei a e ouro aí e o 2x se vocês quiserem também mas a e ouro é que o Biel quer então se vocês quiserem dar a melhor parte e dar a e ouro aí para ele que ele vai estar disposto a trocar trocar e se quiser ele dá 2x e ouro para uma doutrina como que você vai me dar 2x e ouro trade ah, é verdade na futura utilização vai ter trade de objeto voltei de novo porque é toda hora mas eu nascer primeiro eu nascer brasileiro com oito de cuscuz com ovo é isso é verdade é galerinha você está quisendo aí a leopardo olha o cara velho o papo você nascer brasileiro com oito de cuscuz com o caçamento de novo velho que que é isso resumo do vídeo só eu não, não tem como não tem como não tem como ontem não estava crachando agora que está crachando só porque está em vídeo exatamente enfim a frescura do Roblox nossa mano galera se vocês viram um vídeo de youtube é não 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 é resumo do vídeo eu estou aqui ele farmando e ele são é resumo do vídeo o Biel vai no vídeo e eu farmando aqui de boa que estão matando o Cia Beast vamos parar o crachamento do maldito do Roblox galera estão gostando da história de Beyblade né galera mesmo se der muita pouca viu nós vai continuar porque nós estamos gostando muito galera galera eu desespero eu vou despertar mais não não também que Deus tá despertando nossa galera como é bom ser o Guia Bela, que aplicativo é esse que você tá vendo? Qual é o nome? Não, você tem que me falar, porque esses dias eu vi um aplicativo aí no YouTube, né? De um cara lá falando que tem vírus. Se for o FPS, um Walker, tem vírus, tá? Não, não é isso não. Ai, ai. É da PlayStory. É da PlayStory. Ainda tô meio... Ainda tô meio sus. Tá aparecendo no vídeo, né? Não dá um olho aqui pro cara, né? Ah, quando você vê o vídeo... É o do Pikachu da PlayStory. Ai, é, mano. Resumo do vídeo. O Biel tentando resolver o crashamento. Literalmente. Quem gosta de crashamento... Mano, quem não gosta... Quem não odeia o crashamento? Quem já tá acostumado com isso? O cara ainda pergunta. Não, mas eu tento jogar com isso. Isso aí importa. É possível. Você joga muito pouco? Eu jogo muito pouco. Ganhar balde pra matar o cara sem querer. Mas é muito... Mas é muito aplicativo de Octopus. Aqueles... Pra... Vigar de móveis com o celular. Ah, não tô sentindo nenhuma... Nenhum apoio de uma diferença. Aham. Vou testar agora. O... 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 O que você vai utilizar? Eu quero usar o crashamento. Eu quero usar o... 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 Ai ai, vamos lá, galerinha. Seguindo, apretando dar um giro na fruta, beleza? Eu... Eu... Eu vou juntar mais um pouquinho. Eu vou... Posso dar um giro em fruta. Depois a gente vai estar juntando por um... no V2 Ah, galera, se vocês quiserem alguém informar É, você é disposto aí pra ajudar qualquer pessoa aí que tem menos nível que a gente, mas é óbvio Ou seja, você vai ter que me ajudar a acontecer com isso Não, mas você é você, né? Tu falou dos inscritos, não sei Não sei se você se vira Tem frutaloguia ou é? Não, eu tenho a revive Não, a peça aqui tá bastante dança É o cara com que ela loguia Se fosse loguia, eu ia ser Eu ia ser o cara mais da minha puta Uma fruta que tem duas vidas e não loguia Ah, vai com a vida não é nada É, na verdade não é duas vidas, né? É, duas derrotas É, depende se você tiver um golpe útil Pera É, tem uma volta Ó, ó Um beijar Um ótimo vida Se eu não está disposto a ajudar qualquer player iniciante Na verdade eu não posso ajudar player muito iniciante Porque se com um tapinha da minha fruta eu já mato um cara Tipo assim, ali na ilha Ali na vila pirata dá pra ajudar Desse pra baixo eu ensineiro Com o boss também dá pra eu ajudar Resolveu o problema de crashamento aí? Olha, agora tá, tá travando Só que o boss tá muito montado O equipe travando já tá travando mais aqui Então galerinha Vou terminar aqui de farmar, né? Aí nós vai matando Tentar Ah, tentar A gente disse tentar Mas então você aguiste Ai, peraí Tá começando a rodar ISO O meu gráfico também no máximo Eu também não Nossa, no PC, véi Cê louco Dá pra desativar o gráfico no máximo Que não nada Não, mas nem tem Roblox no PC de Xuxa Isso é triste Xuxa fez computador tijolão Ai, meu Deus do céu Ô, o crashamento tem também Ou seja, não adiantou nada Você fazer isso Cara, tá com a dúvida, véi É impossível Já tentou limpar o armazenamento? Mas o problema Se eu limpar o armazenamento É que eu vou desconectar Vai Você já limpou Você já limpou O armazenamento Já entrou no Roblox depois E desconectou a conta? Não É só do Roblox Só do Minecraft Que tem que baixar arquivo Limpar o armazenamento do Roblox? Não, do Roblox não Do celular Vai fechar uma zaba Entendeu? Eu já sei Eu acho que Se eu parar Faça parada Limpar a caixa Do aplicativo Conforme o Roblox Vai melhorar Se esse é do Minecraft também Que senão você perde os nomes e tal Play Store Faça parada Forçar tudo menos Do Roblox e do Mine O YouTube O YouTube Ah gente Resumo do vídeo Vi a todo mundo Resumo do meu crachamento Entriou aqui Qual? A Vaca é um jogo O joguinho Quero saber o nome Nossa Confia Eu já tinha que ensinar Faz tempo Crash of Crans Porque é bem chato Ah, eu vou Ainda Não é rar 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 Crash of Crans Crash of Crans Vai Vai Oxe, mas o que eu faço Não tem a ver com isso Bia, eu tô pronta Pra tentar Eu disse Tentar Matar um cirabiste É engraçado Engraçado O dia que eu não Chego no CA3 Eu já sei Um milhão de anos Ah, mano É só level 1.500 Pouquinho Acho que Mano, você sabe O nome da última Ilha do CA2 O último É o cara Que invoca o Cia Biche O cara Que invoca o Cia Biche Nós vamos enfrentar Cia Biche Com o cara Que invoca o Cia Biche Parabéns Também Não é rar Não, ok Imagina Nós encontro Cia Biche Aí o cara Invoca o Cia Biche Não Não vou ter Encontro Cia Biche Ele invoca o Cia Biche Ou Cia Nós vai ter Nós vai ter Dois Cia Biche Para nós passar É No CA3 Ele fala De 1 a 3 Nossa Não Mano Eu encontrei Um cara lá Que ficou muito Do lugar Aí Ele falou Que estava Deva o máximo Dois milha Por cento Ele falou Ele perdeu a conta Mano É muito eu É muito você Mesmo O cara Está nível máximo E perdeu a conta Triste 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 Não Não Mano Mano É muito eu Eu tenho que Mano O coração Ai Que da hora E vou fazer o que Rapaziada Eu vou Cair Só quero matar É o que É o que É o seu sonho De matar Se A bichos Estão Com Casas Mano Do céu Meu Cara Entra no Blocks Crash Entra no Blocks Crash Crash Bia Faz o seguinte Muda Direto Quando você Entrar Blocks Surte Muda Para o modo Leve Reduz O lag E o crash Medo Deixa o modo Batata É o modo Batata Se adiantar Vai valer a pena Se não adiantar Não adiantou Se não adiantar Não adiantou É a problema Do Blocks Não Não É engraçado Engraçado Quando não Não está em vídeo Fica rodando Livinho De boa Eu vou fazer vídeo No PC Eu já estou Desentrada Eu vou dar um jeito De cozer Epitar Meu Deus do céu Pera que é só fazer Jornal Mano Eu tinha para um Cadacinha Tinha só Balancinha No papel Mas eu Tive Caralho Pera De céu Não sei Mano Mano Que ódio Que ódio Ai Ai Mano Não Mano Mano O cara Acho que o cara Invocou Mó Doeu Fica Mano Eu não quero Eu quero Para eu dar conta É muito eu É muito eu Muito você Só que de frente dele Ele não cracha Eu ser cracha Na verdade A mensagem do Roblox Falou Não tem como parar Gente Falou É que o Roblox O cara se comanda O segundo do Roblox Que é lá na Califórnia Ele fala assim Gabriel tá jogando Ele tá fazendo um vídeo Não é ele né No caso é eu Ó Ganhamos inscritos Sei louco Ganhamos dois Não Nós estamos ganhando dois e meio de vídeo CCC É louco Olha a história de Beyblade Vamos ver quantas views Oxi Eu não tava gravando vídeo Não Eu tô gravando vídeo ainda Só que eu tô esperando você entrar Né Uma colega É 7 views 7 views É bom Não Não O que que é isso A HBD está com boost 200 views Não Vou galera Não Não dá mais Não dá Não dá Não dá Vou ter que parar o vídeo por aqui Já tá longo Até demais Não 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 tem mais uma chance Tá bom Vamos logo O que é isso O ritual de não crashar Não crashar Não crashar Não crashar Não crash Não crash Imagina na última chance Eu tinha um crash É o de todo Não crash Não crash Não crash Não crash Não crash Ativa logo Ativa logo Eu não quero saber do Eu não quero saber do Eu não quero ver Eu não quero ver a gente não tá com chat não eu tô com muito poder com chat aí modo leve ativa logo ativa logo no quinta vamos lá então se a bibi biste e bibi biste eu sei que não é tomar um couro mas eu só quero enfrentar mesmo só para ver com que mais é forte com o cedo você não vou ter que parar o vídeo então galera é isso para que vocês tenham gostado eu sei que nós vai tomar um couro você acha que não sei se a bicha tira bounty a tripulação é do brejo eu tenho é basicamente eu vou ficar só quatrocentos e vinte de balde e aí se tirasse 100 mil eu esperava pode despertar minha fruta e o meu deus não consigo tirar o chat daqui velho depois no botão para mim deixa eu te aberto uma hora ele some eles a sự a nãorealiza se eu tô te esperando aqui que numa restaurada eu tô aqui ó caderno china o que não deu talvez teu dinheiro foi mais um amor é o e de cancelamento em sua identidade bem bem é o que cancelled Tá, eu te ajudo a farmar depois que eu terminar o vídeo. Nossa, não, 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 rouba, rouba, o doce está igual uma batata, está igual uma batata, mas que assim... Tô te esperando, Biel. Deixa eu entrar no barco. Fih, é o barco mais forte que nós temos. Se o barco foi destruído, já era. Biel, eu recomendo você ficar nos canhão, fica nos canhão, se eu tirar nada. Ai, desativamos o haki, aí desativei. Ó, Biel, você tá com o haki ativado? Também tô sem haki. Mano, a água não faz o haki, você está baçando com a terra. Xuxi. Vamos embora. Ficar atirando aí, viazinho. Nossa, é a biche de matar nós. Mas é a biche matar nós logo, cara. Eu tô com medo de morrer Que se a bicha for pra caramba Jurava que tinha spawnado assim Bora Chumbada Mete pro outro lado Também Bora lá gente Enfim a saga de Sea Beast Cara Só que nós pode ficar parado aqui né Até spawnar um De questão de 5 Eu vou até sair do barquinho aqui Galera Nós spawnamos Sea Beast aqui Não, não, não Mano do seu Sea Beast Beleza, eu tô sem haki Você que o Sea Beast é uma rede 100 mil de dinheiro 100 mil de dinheiro, 100 é o dobro Tenho uma ideia A última vez que spawnou foi num lugar bem específico Vamos pra lá Não, mas você vai falar toda vez que você não é só Não, eu sei Mas da última vez vamos pra lá Fica tirando aí Uma hora vai aparecer Não sei se é assim que faz Vamos julgar o Biel Biel sabe aí dos paranéis de Block Street Mano, não tem como eu já desisto Mas vou chorar Não se abrisse aparecendo nós Gerizalenta Cerido, desista Eu não vou desistir Enquanto na chancinha Biste É o Zop? O Zop não tava lá não Como é que começa a fazer com os outros? Eu não vou comprar o Shilling T. Eu não desistirei, Bielzinho. Mano, é um monstro de 6 metros de altura. Com 30? Quanto de vida tem um C.A. Beast? Vem, tá funk, viu? Vem, tá funk, viu? Ai, tô com uma palada do primeiro ataque. Ah, o primeiro ataque da Mago Mago é despertada pra dentro dele. Seu juiz. Vem, desista! Eu não vou desistir! Até encontrar um C.A. Beast. Biel, você não tá com medo não, né? Não, eu não tô com medo, eu sou muito fofa, eu tenho uma cura, eu sou que comela. Eu sou da circulação do Lukita e eu tenho que fazer a loucura que ele faz. Eu sou seu capitão. Eu sou o comandante. É, mas eu sou superior. Lukita, a defesa! Eu não vou desistir! Encontrando encontrar um C.A. Beast. E daí, mano, eu vou enfrentar um C.A. Beast. Uma besta do mar. E ninguém vai fazer eu mudar de ideia. A única coisa que você pode fazer eu mudar de ideia é uma spirit. A única coisa que você vai fazer eu mudar de ideia é se mudar a minha spirit. É, eu vou enfrentar sozinha porque eu não te chamei pra essa loucura! Nossa, eu sou traidor, velho. Eu chamei ele e o cara não vai batalhar. É, eu vou enfrentar um C.A. Beast. Eu não queria fazer a sátira de conflito, né? Eu vou cancelar essa unha de Beyblade. Ah, eu consegui ganhar o C.A. Beast. Meu Deus, o C.A., você tá com azar hoje, né? Ximô, eu sei a bicha espana. Sim, mas eu sei a espana, cara. Eu vou tomar um pão! Vixi! Biii! E essa minha? Eu sei a bicha, mano. Eu gosto de conhecer, velho. Sim, você vai tomar uma... Biel! Biel! Vai aparecer o seu bicha qualquer homem! Nós vamos morrer! Nós somos um homem morto, Biel! Isso, você já morre, nós é um homem morto! Nós tá lá. Mano do céu! Mano, ele tá lascado, velho. Mano, ele tá lascado, velho. Mano, ele tá lagado, velho. Ele tá lagado, velho. Ele tá ligado, velho. Ele tá ligado, velho. Ele tá ligado, velho. Aham, tô ficando se relacionando de Beyblade, se não sair do lag. Não, mano, eu tô lagado mesmo. Eu não consigo. O Lod não tá andando pra mim. Olha! Vou ficar parado aqui, velho. Vocês podem não ser apística. Eu tô vendo uma cidade. Oxi! Não, 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 não. Eu tô ficando. Eu vou ter que sair do rosto. Ah, não, mano. Eu nunca vou esconder. A bota é sua. Eu vou voltar pra Green Zone. Não, você tá com medo! Mano, eu não vou conseguir tocar o seu bicho sozinho. Mano, ok. Aquela mensagem que eu tô falando sobre o seu bicho sozinho, né? É o quê? Aquela mensagem que eu tô falando assim. O que que tem? Espanou um se abiste? Assim. Não, você tá ficando... Mano, se não me engano, aquela mensagem que você abiste. Nossa! Mano, é só porque você falou, mano. O bicho espanou. Não, velho. E tu lascado. O bicho espanou. Você tá doando? Ele falou, velho. Socorre, Jesus amado. Corre, eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer, não. Eu sei o bicho. Mano, o seu bicho espanou, velho. É bem na hora que o bicho saiu, velho. Ah, não, bicho. O que você fez? Não foi, eu não voltei a desistir. Mano, você sai na hora que o seu bicho espanou, velho. Ah, não. É, porque ainda você é o homem de morro. Ele desespanou. Amém! Galera, tchau, 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 tchau. Depois disso aqui eu não volto mais nisso aqui, ó. Tchau.